Fala pessoal, tudo bem? Seja muito bem-vindo aqui a mais um vídeo. E nesse vídeo, pessoal, a gente vai saber quanto ganha o canal Parazão Rústico, pessoal. Então, se gostou do assunto aqui de hoje, já vai se inscrevendo aqui se você não for inscrito. Deixa seu like e ativa o sininho para te notificar, para vocês não perder nossos vídeos, beleza? E lembrando aqui que o canal do Parazão Rústico já está com um pouco mais de 66 mil inscritos, pessoal. Rolando mais embaixo, vamos conferir agora os vídeos mais recentes. Primeiro vídeo que foi postado 3 dias atrás, 104 mil visualizações. Entramos mata dentro e acampamos as margens. Segundo vídeo, duas semanas atrás, 559 mil visualizações. Pescando, acampando. Encontrei os porcos selvagens. Agora vamos ver aqui, pessoal, rapidinho, como está conferindo aqui agora os vídeos mais antigos. Primeiro vídeo que foi postado 6 meses atrás, 361 mil visualizações. Acampamento, pescaria e diversão na beira do rio. Segundo vídeo, cinco meses atrás, 182 mil visualizações. Acampamos na cachoeira das sete curvas do rio Curuá. E o terceiro vídeo que foi postado cinco meses atrás, 528 mil visualizações. Agora vamos ver aqui, pessoal, rapidinho. Vamos estar conferindo aqui agora os vídeos mais populares. Primeiro vídeo que foi postado cinco meses atrás, 1 milhão e 100 mil visualizações. Acampamento, acampamento com muito perigo à sua volta, piranhas. Eu já puxei o canal do Parazão Rústico aqui, pessoal. Atualmente o canal dele tem 21 vídeos. O pato para o canal dele. Esse canal é brasileiro. E foi criado dia 10 de janeiro de 2022. Rolando mais debaixo, vamos conferir aqui agora rapidinho a taxa e o crescimento. Pessoal, o canal do Parazão Rústico está recebendo 290 novos ensinantes diariamente, visualizações de vídeo, 56.415 novas visualizações. Ganhos estimados em dólar entre 14 a 226 dólares, pessoal. Vamos ver aqui agora a melhor parte do vídeo que são os ganhos. Pessoal, sempre falo aqui no canal que a gente sempre vai estar pegando aqui esse menor valor, que é o valor que pode estar chegando aproximadamente próximos aos ganhos do faturamento dele aqui no YouTube, tá pessoal? E o menor valor de hoje está 423 dólares. Vamos estar multiplicando aí pela cotação do dólar que está 5,65. 2.389 reais com 95 centavos. O quanto que esse canal pode faturar anualmente, pessoal, vezes 12. 28.679 reais com 40 centavos. Eu já deixei aqui prontinho minha tabelinha para vocês. Estão conferindo comigo? Mensais em dólar, 423 dólares. Mensais em reais, 2.289 reais. Anuais em reais, 28.679 reais. Pessoal, deixa aqui nos comentários o YouTube favorito de vocês, né? Que vocês gostam, que eu vou ler e com certeza vou trazer aqui no canal para a gente estar conferindo junto, beleza? Agora, se você gostou desse vídeo, curta aí, comenta e compartilhe aqui com os seus amiguinhos e se inscreve aqui nesse canal, ativa o sininho, vou estar ficando por aqui. Fiquem todos com Deus. E até mais.